A gente abre a edição de hoje, infelizmente, com uma notícia triste. Morreu na noite de ontem o segundo homem que trabalhava na desmontagem da estrutura do rodeio de Paulínia. Ele tinha sido encaminhado em estado grave ao hospital depois de cair de uma altura de 9 metros. Everton Ramos acompanha esse caso e vai trazer agora mais informações para a gente. Eve, muito boa tarde a você. Oi, Ju, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando. Acontece isso mesmo, essa segunda morte foi confirmada agora pela manhã pelo Hospital Municipal de Paulínia, onde as duas vítimas foram levadas após o acidente aqui ontem pela manhã. O baiano Vanilson, do Patrocínio Santos, de 39 anos, ele foi levado, encaminhado durante a tarde para o hospital, precisou passar por uma cirurgia, mas durante a noite não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo a família dele, ele morava na capital paulista e estava aqui em Paulínia há cerca de duas semanas apenas para realizar esse serviço de desmontagem. A gente lembra que um pouco mais cedo, durante a tarde da quarta-feira, a primeira vítima fatal foi confirmada. Douglas Aparecido Ferreira, de 26 anos, também não resistiu aos ferimentos e morreu. Ju, nesse momento nós estamos aqui no Complexo Brasil 500, onde aconteceu o rodeio de Paulínia e onde esses dois homens trabalhavam na desmontagem das estruturas. O local está isolado por fitas e desde o acidente de ontem não há trabalhos, viu? Os trabalhos foram interrompidos, nesse momento não há ninguém aqui no local. Testemunhas revelaram aí, durante o trabalho de investigação, o trabalho de depoimento escolhidos pela polícia, de que durante o trabalho de desmontagem, ao retirarem uma das hastes, a estrutura teria se rompido e caído com as duas vítimas que estavam em cima, em uma altura, como você disse, de 9 metros. Os dois homens foram encaminhados em estado grave e, infelizmente, como a gente trouxe aqui, não resistiram e morreram. Eles estavam fazendo esse trabalho desde a semana passada aqui no local e agora a polícia, que já ouviu pessoas que trabalhavam aqui e também a responsável pela empresa terceirizada, que contratou os serviços dos dois homens, trabalha para apurar as causas do acidente e se alguém pode ser responsabilizado por esse acidente, que termina, então, com duas vítimas fatais aqui em Paulínia. Júlia? Com certeza. E, claro, a investigação sobre esse acidente continua e, claro, que a gente continua acompanhando esse caso. Eve, obrigada pelas suas informações. Ótimo trabalho para você e fica, claro, os nossos sentimentos à família dessas vítimas.